A violência de gênero também acontece com grande intensidade no meio político. A discriminação enfrentada pelas mulheres foi tema de debate organizado pela ex-deputada Manuela Dávila na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O encontro também marcou o lançamento do livro de Manuela, Sempre Foi Sobre Nós, e contou com a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. O livro Sempre Foi Sobre Nós, organizado por Manuela Dávila, conta com textos de 18 mulheres. No debate que ocorreu na noite desta segunda-feira, cinco delas estavam presentes, entre elas, a ex-presidenta Dilma Rousseff, fortemente aplaudida pelo público presente na universidade. A mim diziam que eu era uma mulher dura. E eu disse, sim, senhor, eu sou dura no meio de 500 homens meios. Todos meios. 2022 precisa ser o ano em que nós derrotemos Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas nós precisamos saber que o bolsonarismo tem como sua tecnologia política principal a misoginia e o ódio às mulheres. Ou seja, é impossível derrotar o que o bolsonarismo representa na sociedade se nós não falarmos sobre a possibilidade de mudança que as mulheres na política representam e sobre o fato dessa ser a razão de nós sermos os alvos prioritários do ódio e da aversão deles. Então eu estou muito feliz que Porto Alegre nos abraça com tanta gente, com tanta esperança. É um dia importante, é um dia especial. O encontro também lembrou o golpe de 2016, que levou ao impeachment da presidenta Dilma. Eu acredito que ele é um golpe misógeno, machista, homofóbico, contra a LGBTQIA+, é um golpe contra o trabalhador brasileiro, contra as classes médias brasileiras. Apesar da diferença de idade, as cinco mulheres que compuseram a mesa de debate têm algo em comum. Todas ousaram ocupar postos de poder, questionaram as desigualdades sociais e, por isso, foram vítimas da violência política de gênero. Nós sabemos o quanto é difícil uma mulher como eu ocupar a política e fazer dela um instrumento de transformação da nossa realidade. E a violência política de gênero é o que nos impede, a barreira que se levanta, se materializando nos homens da política tradicional. Nós precisamos gritar bem alto que essa não vai ser uma barreira, porque muitas de nós se levantam a cada violência. Para a vereadora Daiana dos Santos, vítima recente de um ataque lesbofóbico, após postar uma foto beijando sua companheira, essa não é uma disputa entre esquerda e direita, mas civilizatória. É uma disputa civilizatória, uma vez que a gente tem visto um grande retrocesso depois de que nós tivemos um avanço. Olha que absurdo. Pensar que as mulheres ocupando esses espaços criam um tensionamento tamanho onde a violência gera toda essa fragmentação. Então isso não é uma luta ideológica. Isso é uma luta em prol da construção de uma sociedade melhor para todos e todas nós. Mas eles querem definir que tipo de mulheres nós somos. Eles querem definir como nós devemos nos sentar, nos comportar e como vamos usar a palavra e nós não somos, e não aceitamos estar no ponto da raia. Nós não vamos, sim, para a gente, para achar a cabeça. Obrigado.